Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, vou mostrar a nossa clínica pra vocês. Esse aqui é o nosso espacinho café. Temos aqui nossa recepção, onde os pacientes nos aguardam, principalmente quando a gente dá uma atrasadinha. Aqui é o nosso toalete, alguma das nossas amostras que deixaram pra nós hoje. A nossa Flávia querida vai guardar amanhã. Essa é a nossa sala de consultas e procedimentos, nossa querida maquinha, nosso estoque, nossa sala de procedimento. O que é bem legal que a gente tem aqui hoje é o nosso tricoscópio digital, que a gente faz a leitura do couro cabeludo pra saber como ele está e é onde a gente consegue fazer a utilização dessas medicações que a gente faz aplicação tanto intradérmica, quanto por MMP, quanto por Nanopor, que são tecnologias associadas ao uso do LED, que é este capacetinho aqui, que a gente coloca na cabeça dos pacientes previamente às aplicações e eles conseguem fazer a utilização de uma maior potência de penetração desses ativos. Subindo as escadas, não vou subir lá hoje, mas é a sala das meninas, a doutora Lísia, a doutora Juliana, que fazem micropigmentação e drenagem corporal, método Renata França, modeladora, todas essas outras massagens corporais, tá bom? Venham conhecer, venham falar com a gente, temos alguns tratamentos diferentes para essas doenças diferentes do nosso dia a dia, tá bom? Um abração pra vocês, eu guardo vocês aqui.